Olá meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia, eu estou ótima, cheia de energias boas pra mandar pra você, meu inscrito, minha inscrita, que hoje temos o quê? Um perfume, cinco hidratantes. Quais os melhores hidratantes pra combinar com o nosso Unacense? Eita, que potência, hein? Vou mandar tudo pra vocês, as melhores combinações. Tem um hidratante que ficou nota 10, com ele vocês vão amar. Ah, virou uma bomba, eita que maravilha, vou contar tudo pra você, tá bom? E o cheirinho de hoje? Já tá cheiroso, tá cheirosa, não tá? Então deixe o cheirinho, deixe o combinadinho, quero saber qual hidratante você passou, qual perfume é o seu cheirinho de hoje, pode deixar tudo aí pra mim também, os hidratantes que você usa com o Unacense, que eu quero saber. Começando aqui com o nosso Aureen Rubra, da Eudora, que é maravilhoso, né? Tem um cheirinho aí bem gostoso, é a textura, é maravilhosa, tá? Hidrata super. Eu sempre falo pra vocês a importância, tá vendo? A pele absorve super rapidinho. Eu falo sempre a importância que tem, gente, o cheiro combina super. Maravilha! Eu falo sempre a importância que tem hidratar a pele antes de passar o seu perfume, pra fragrância fixar mais, porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Portanto, se você hidrata a sua pele, o perfume vai fixar por mais tempo, vai ajudar aí na performance do perfume, não é isso? Maravilha! Então é muito importante você hidratar. Aqui eu faço todos os testes, trago os melhores pra você, pra na correria do seu dia a dia, você já pegar aquele hidratante maravilhoso que combina com o nocento, sem precisar fazer vários testes, não é isso? Porque é um perfume muito marcante, chega chegando. É um perfumão aí, pra você marcar a presença, não é isso? Delicinha demais, tem muita vanila, ele é bem aí abaunilhado, juntamente com a tuberosa, que chama super atenção. Super atenção! Pensa no perfume que chama atenção, que é bomba, tá? É um perfume bombástico. Então tem que tomar muito cuidado pra o hidratante não brigar aí com o seu perfume, não ficar aquela fragrância que vai cansar o seu olfato, tá? Então se você for combinar aí com o nocentes, ou você usa o hidratante mais neutro, né? Que aí não vai interferir em nada, que eu trouxe até um pra vocês, tá? É hidratante mais neutro que não vai interferir em nada, apenas vai ajudar a fixar mesmo o seu perfume. Ou você usa na mesma proposta olfativa, com as notas parecidas, pra não brigar, pras notinhas aí não ficarem brigando, tá? Então a Aurem Rubra é uma ótima opção. Um aqui pra você não errar, de ótimo custo-benefício, que é o Nivea, esse Nivea aqui, gente, também é aquele que tem a embalagem toda azul dessa cor, também é ótimo, tá? Todos os dois são ótimos, hidratam super a pele, ajudam a fixar a sua fragrância por mais tempo, e não vão brigar com o nocentes. Porque o nocentes realmente não é um perfume fácil de combinar hidratantes, não é! Combinei muitos que não deram aí, sabe? Não deram aquela química boa, tá? Então, por isso, eu já trago pra vocês, que é muito mais prático. Agora, esse aqui não tem erro, tá? Inclusive, dá com 100% dos seus perfumes, porque ele não vai incomodar, não vai atrapalhar, não vai interferir em nada, apenas vai ajudar muito na hidratação. A hidratação dele é simplesmente maravilhosa. Perfeitinho aqui, Tâmara e Canela, da linha Todo Dia. Deu super certo! Potencializou? Sim! Ficou danado o cheiro, tá? Porque é um perfume que chega chegando, é um hidratante também nessa proposta, de chegar chegando, chega com tudo, deixa muito rastro, os dois, tá? Então, assim, a junção ficou ótima, porque não brigou, mas adicionou aí muita potência. Perfeitinho, Tâmara e Canela, da linha Todo Dia, que tem o quê? Uma hidratação perfeita. Não ficou aquele hidratante que demora pra pele absorver, absorve super rápido, mas a textura dele é bem cremosa e deixa a pele muito hidratada. Então, com o Nascense, ficou simplesmente perfeito, potencializou, deixa rastro, você maravilhosa, você poderosa. Um perfume que não traz versatilidade, né? Nós temos aí vídeo do Nascense, da resenha, completinho pra você. Se você tiver aí algumas dúvidas sobre ele, tá? Bora pra resenha. Mas é um perfume que realmente traz muita potência, não traz versatilidade. Não é aquele perfume pra você usar aí com sol de 40 graus, em dias super quentes, não. É um perfume mais noturno, um perfume mais pra encontros, pra ocasiões especiais. Então, é bem interessante aí você tomar cuidado com as borrifadas, porque é um perfume de poucas borrifadas. E gruda na alma, tá? E ele grudou na alma quando eu usei com ginseng e cafeína da linha Nativistar, o Boticário. Simplesmente uma bomba virou. Uma bomba. O lado especiado que tem aqui no ginseng e cafeína ajudou muito a potencializar esse cheiro aí da vanilha, esse cheiro oriental, esse cheiro potente, esse cheiro bem marcante, bombástico. Se você quer aí adicionar uma bombinha a mais no seu, o Nascense pode ter certeza que ficou show. Porque as notas, elas se casaram super bem. Obviamente, se você gosta desse cheirinho aqui do hidratante, ginseng e cafeína. Obviamente, porque senão não vai dar bom, né? Porque muitas pessoas têm aí uma sensibilidade a esse cheirinho por ter esse lado especiado. Mas é um cheiro que gruda super, deixa rastro maravilhoso pra você usar como Nascense. Se você gosta de bomba, se você gosta daquela pegada potente. Agora, adicionou o que? Uma pegada sensual. Eu falei, eita, que eu vou provar esse hidratante. Mas eu sei que ele é polêmico. Eu sei que é. Porque realmente, né? As notas também são bem potentes. São aquele pegada sensual. Aquela pegada poderosa. Chegar, chegando, chegar com tudo. Que é o nosso hair cold. A duplinha nota 10. Nascense com hair cold. Pensa numa bomba. Não sai nem com o banho. Bota babã e você vai sentir cheirinho de hair cold. E cheirinho também de Nascense. Ficou bombástico. Ficou um cheiro muito sensual. Muito poderoso. Muito potente. Que traz aí um lado sexy bem proeminente. De inicinho ao droidão. Perfeitinho. Casou super bem. Poderia ter dado ruim? Poderia. Porque as notas aqui do hair cold também são notas muito, muito predominantes, né? É um hidratante aí muito potente. Que ele gruda. Que ele fixa super. Que ele deixa raço. Tem performance de perfume hair cold na minha pele. É um hidratante assim, com muita potência. Então, bichinho ficou danado. O Nascense ficou maravilhoso com hair cold. Você já usou? Já tentou essa duplinha? Pode. Vai. Se você gosta de bombas, obviamente você vai amar essa duplinha, tá bom? Não se esquece do like e de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo.